Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Ele é vagabundo, ele é vagabundo! Eles estão sentindo que está duro! Alerta! Alerta! Antifascista! Para a USA que ele é no sul da Bipari! Não sabe nem cantar o hino do Brasil! Recua! Fascista! Recua! É o poder popular que está na rua! Recua! Fascista! Recua! É o poder popular que está na rua! Recua! Fascista! Recua! É o poder popular que está na rua! A rua é do povo! A Deus da dor, a Deus da dor, a Deus da dor, a Deus da dor, que procura a Élxa Issa, que procura a Élxa Issa. Mariela, presente! Mariela, presente! Agir! Deus da dor, de sempre!